E aí galerinha do bem, tudo certo, nada errado, tudo nosso, nada deles Pois é, começando aqui mais um vídeo Hoje eu tava vendo o jornal de manhã E vendo a situação, como se encontra o mundo, como se encontra o nosso país Eu falo que tava assistindo hoje porque não é de prática, eu tava assistindo sempre o jornal Exatamente por tá vendo esses casos de tanta violência que nós temos Uma das coisas que me faz permanecer aqui em Fernando Noronha É essa tranquilidade que nós temos Até por conta que se tiver crime também não tem pra onde o camarada correr Então é muito maravilhoso Uma das coisas aqui que eu observo É que nós temos alguns carros E... O pessoal deixa muito É... Curriteiro O pessoal deixa a chave nos carros Chave na moto Deixa... Capacete E eu vi um bug ali que tem Aqui tem vários bugs, ó Que é a praia do Porto Depois eu mostro pra vocês E... Tô querendo achar Só porque eu tô falando Aí não vai ter nenhum com chave, sabe? Vai ter nenhum carro com chave hoje não Só porque eu decidi falar Mas... Quero ver Ali Eu preciso de um carro com chave Só isso Não é possível que essa ruma de bug aqui não tenha... Pronto, tá aqui, ó Aqui, esse aqui, como é que tá O pessoal deixou o material aqui de mergulho Deixou a raquetezinha do frescobol E a chave no carro Chave no carro Olha esse outro aqui também, ó Chave no carro Por quê? Porque você deixa a chave no carro e ninguém sai no carro Aqui, ó Deixa eu pegar bem rapidão esse pessoal aqui que tá na parada Prestes a pegar o ônibus Pessoal, é a primeira vez de vocês aqui em Noronha? É sim E o que é que vocês estão achando que eu tô falando aqui Sobre a questão de segurança que nós temos Olha a cara Não vi nada que desabone a tua fala aí Muito tranquila a cidade Muito tranquila aí, eu não vi nenhuma perturbação não Legal, vocês são de onde? Somos do Rio Rio de Janeiro, tá vendo aí, ó Muito bom Pessoal do Rio de Janeiro aí, legal, legal Eu tava exatamente falando sobre a questão de alguns bugs que tem que você vê e tem... Deixa o pertence, deixa a chave, é isso aí, ó O povo civilizado é assim que funciona Olha o pessoal vai pegar o ônibus aqui, ó Pessoal do Rio de Janeiro E é isso aí, é um lugar lindo e maravilhoso Aqui minha repórter Cadê? Cadê? Aí Olha aí O carro do trabalho aproveitando pra fazer esse vídeo pra vocês exatamente por essa questão É... Se você gostou do vídeo curte aí, compartilha E se não é inscrito, se inscreve no canal E eu vou tá deixando pra vocês aí um vídeo que eu fiz esses dias referente a um carro que deixou estacionado perto do meio Deixou eu preso, mas deixou a chave lá, vou tá mostrando aí pra vocês E valeu! Olha aí que Noronha gente, a gente tá no carro aí a gente vai sair, ó Aí o nosso caminho tá... Não dá pra sair Não dá pra sair Aí o que é que a gente faz? A gente vem aqui no carro, ó Vem no carro aqui, mano Aí abre o carro Aí entra no carro Agora só tem um problema Quando a pessoa entra no carro, olha como é que o carro é, ó Como é que dirige esses carros assim automático? Tá no pé No pé é o que aí? Eu não sei nem, eu não vou não dirigir esse carro não Agora torou mesmo Tá no pé, ó Se o dono chegasse ele tirava, viu? Meu carro tá ali, preso ali, ó Não sei onde é que tem que botar não Nem embreagem tem, hein? Deixa eu ver se acelerar ele sai Vamos ver Quer dizer, de jeito que tá, o carro automático tem dessas coisas, né? A pessoa acelerando ele já sai Lá vem o dono ali Ei, tá no pé, hein? Tá no pé É sim Olha, como é que sai no pé? Hein? Como é que sai pra ir pra frente? Eu penso que tu tem que botar aqui no D No D, é? É Eu vou lá pro outro lado pra ver como é que é, pra eu aprender Douta Aí, douta Douta vez eu já tiro Bota só ali pra frente, ali Pra o pé, o pé Aqui é algo que eu me over não tá aqui não Ah, vê que sai ali? Olha Sim, botou Ah, botou no D Ah, é só acelerar, é? Não tem embreagem, não? Sim, não tem embreagem, ó E mata o pé no freio Eu não ia sair, eu fiquei com medo de sair E aqui é Eu procurei embreagem, não tinha não Olha aí, pô aí, ó Caramba Você tá na ré agora E tu muda aqui, facinho, facinho Aí você tá aparecendo aqui Travou, nem vai pra frente, nem vai pra frente Ih, já tem pro freio aí? Aí pra botar a marcha, fica no freio No freio No freio Aí bota aqui no D Não precisa, até... é só tirar o pé, ó Ele vai se embora sozinho, onde, pelo amor de Deus? Ixa, pô, ele ia me assustar, homem E se tiver a imagem pra te chamar aqui, ele também segura Mais forte Sim, entendi E... Ah, e agora tu tá indo se embora, né? Agora, agora... Comentei o seguinte Aqui é o seguinte, vê aí Tá na ré? Não Tá em ré? Tá aqui que tá indo? Tá Tá neutro, né? É Aí também aqui, ó Desligou, né? Desligou, tá desligado Agora liga Liga Tá em marcha aí Liga Ele dá um pinote Liga não Então liga Aqui eu não vi É mesmo? É Isso é um negócio de gente importante, amor Tá melhor